Então, primeiro, eu queria agradecer aos nossos palestrantes, moderadores, né, agradecer ao Silvio, ao Carlos, ao Rodrigo. Tivemos aqui uma emergência, a Carla, a Pelegate teve uma emergência global, internacional, aí, que ela teve que se ausentar, mas o Rodrigo já estava conosco aí, o Rodrigo é advogado aqui da área jurídica, lá da Danone, acompanhando todo esse processo de equação da LGPD, então, estamos bem representados aqui pela Danone Nutrícia. Então, Rodrigo, super obrigado por você estar aí conosco também, para que nós possamos hoje fazer o nosso bate-papo. Então, antes de começar, eu quero agradecer também ao Ernesto Prandina da Sinapse, eu vou apresentar cada um, estou vendo que muitas pessoas estão entrando, e é o nosso primeiro café da manhã do ano, hoje, né, a nossa proposta aí de videoconferência, pelo que eu tenho percebido, eu acho que até meio do ano nós vamos nessa toada, quando eu perceber que existe um espaço, algumas pessoas já vacinadas, já existe uma condição possível de presencial, muito provavelmente nós vamos entrar com um híbrido, fazendo uma parte, para quem quiser, presencial, e a outra parte fazendo videoconferência para as pessoas que quiserem. Até porque com essa história da pandemia, com essa questão da videoconferência, muitas pessoas fora de São Paulo também estão participando, que já não era tão fácil elas irem para São Paulo. E isso acabou dando oportunidade de outros também estarem conosco nessas videoconferências, ok? Então isso deve acontecer. Para quem não me conhece, eu sou Beatriz Cullin, eu sou diretora do IBE, eu vou falar um pouquinho sobre o IBE, tá? Eu vou pedir para a Brenda, a Brenda está conosco, a Brenda, ela é responsável por toda parte dos nossos eventos, ela coordena aí nossos grupos de estudos, nossas visitas todas. Então, eu queria, Brenda, você pode correr um pouquinho para mim, por gentileza. Isso, muito obrigada, Ana Brenda, Vivi a cores. E só para quem não conhece o IBE, o IBE faz agora em abril 12 anos, né, eu estou nesse mercado de relacionamento faz tempo, e o nosso propósito é trabalhar a hospitalidade empresarial, que nada mais é um meio de aproximar pessoas aí, consolidar relacionamentos, e oferecendo tudo aquilo que você pode fazer de coisas gentis, atenciosas, para eles perceberem que você está sempre atento, está sempre do seu lado. E nós fazemos isso através de quê? Através desses nossos eventos, que eu falo um pouquinho, então nós temos eventos desde visita de destaque, grupos de estudo, mini-meeting, treinamentos aí em company, ou treinamentos até via o IBE, que deve ter um agora, nos próximos meses, eu devo fazer um aí, eu vou avisar. Os grupos de estudo, são grupos que os membros aí, que eu vou falar também mais para frente, vou continuar, e implantar a parte de cultura de hospitalidade, assim, nas empresas, sempre com o diferencial aí do jeito de cuidar e receber. Então, esse é o nosso propósito. Nosso pilar, então, treinamento, eventos, já falei um pouco, consultoria, eu queria falar um pouquinho, eu vou focar no programa IBE de Excelência e Hospitalidade Empresarial, onde as empresas, os profissionais, se tornam membro, e eles têm um pacote de benefícios. Nós estamos hoje em torno de 40 empresas, inclusive da Noni e o Heineken aqui, são os nossos, participam dos nossos membros, são nossos membros, e eles têm várias oportunidades de participação, de troca de benchmark, de interface, sabe? Quero fazer um, eu quero fazer um benchmark com a Heineken. Eu, meus membros, eu faço toda essa interface, faço eles trocarem figurinha, nos eventos presencial, obviamente, que eu apresento todo mundo, e aqui eu vou tentando ler meus nomes e pedir, tentando fazer o máximo possível, gerar esse relacionamento aí com todos. Então, como algum dos benefícios, pode ir, Brenda, né, os grupos de estudo. Você vê essa semana, amanhã começa o grupo de experiência do cliente, nós temos os vários segmentos que se reúnem mensalmente, ou seja, uma vez por mês, agora a videoconferência, e eles geraram tanto conteúdo bacana no ano passado, que todos esses trabalhos, ou seja, material desenvolvido, vão abrir para o mercado. Então, vocês aguardem, porque nós estamos fechando o conteúdo todinho gerado do estudo que eles fizeram sobre empresas com foco no cliente, isso é uma experiência do cliente, o de pessoas tem um lindo de accountability pessoal, e mais um, troca de experiências de home office, foi o ano inteiro que todo mundo contou como foi, com o início, o meio, como é que está sendo o processo, então tem muitas trocas positivas de ajudar as empresas. E o de inovação e tecnologia, eles criaram um índice de maturidade nas centrais de relacionamento, muito bacana, nós vamos compartilhar com vocês aí, aguardem, acho que até março, isso já deve estar sendo divulgado. Temos esse café da manhã, que eles participam presencialmente, algumas, muitas gratuitas, aqui eles também têm uma cota maior de participação de videoconferência, porque a videoconferência eu não abro para, eu não quero quantidade, eu quero qualidade, e eu busco trazer um equilíbrio entre pessoas, empresas, etc. Que podem ser, hoje, troca de experiência, podem ser estudo de caso, e tem um mini-meeting que é exclusivo dos membros, eles têm, de semana que não tem café da manhã e não tem visita, eles têm mini-meeting, voltado a falar de saúde mental, CRM, falar de comunicação não doenta, é uma leva grande. E, obviamente, tudo para construir métricas e conteúdos relevantes aí. Visitas e destaque, nós também inovamos, conseguimos fazer virtual. Fizemos, ano passado, o Heineken, que foi muito legal, foi o nosso teste de virtual, Carlos e todos os tipos da Heineken. Fizemos o Einstein também, e agora, na semana que vem, estamos fazendo PETs. Nós vamos lá conhecer um pouquinho do trabalho da área de relacionamento e serviços do PETs, ok? Próximo, por favor, Brenda. E aí, agora, eu queria, esses são os planos, plano empresa, plano membro profissional e estudante. Entrou no site, conversa conosco, então, tem todas as explicações, as propostas aí dos planos, tá bom? Pode passar, por favor. E aí, nossos contatos Twitter, Facebook, curtam o nosso Instagram, que sempre tem as notícias, tem reportagem, tem entrevista na TV Hospitalidade, Facebook, enfim, todas as redes nós estamos hoje. E agora, eu queria falar um pouquinho do nosso evento. Então, primeiro, eu quero agradecer muito a Sinapse. A Sinapse é uma empresa de gestão do relacionamento, é uma mini boutique que atende várias áreas de atendimento, relacionamento. E eu convidei o Ernesto Prandina, que é o diretor, porque ele já implantou isso em todas as centrais dele, as áreas que ele atende, a HLMMH, a Cargill, a Quatá, a Casa do Pão de Queijo, ele tem a RONRON, ele tem várias empresas que ele já implantou. Então, eu queria trazer alguém que tivesse já experiência na prática de falar um pouquinho sobre essa lei de proteção geral de dados. Então, obrigada, Sinapse, aí, por estar conosco. Bom dia, bom dia. Obrigada. E eu quero falar um pouquinho dos nossos convidados. Então, aqui eu tenho aqui o Carlos... Eu falo Carlos só, que é Carlos José Almeida Dias, é o customer, é gerente de toda a área de customer service da Heineken, é um parceiro que sempre está trocando conosco o conteúdo, experiência. Então, Carlos, super obrigado. Ele vai contar, porque a Heineken já faz isso há muito tempo, e ele vai contar um pouquinho como isso foi, para ele, foi tranquilo, foi uma coisa que foi acontecendo, enfim, e uma adequação boa. O Silvio, o Silvio Ayashi, ele é gerente de tecnologia do Grupo Fleury. O Silvio pegou também um grande desafio aí, é lógico que a maioria teve implantação aí quase que geral na empresa, mas nós vamos tentar, nós vamos buscar focar na área de relacionamento, tá? Então, Silvio, obrigado aí pela sua presença conosco também. E eu quero agradecer o Rodrigo, o Rodrigo Nascimento, o Rodrigo Nascimento, advogado, o Tana Água Jurídica da Heineken, ele é, cuidou, cuidou e cuida, né, porque é um processo que não para, de toda a parte de implantação dessa lei geral de proteção de dados. Então, Rodrigo Nascimento, a Carla teve um imprevisto emergencial mesmo, mas eu estou tranquila, porque o Rodrigo já esteve falando conosco, e ele vai aí focar também na área de centrais de relacionamento, ok? Então, eu queria só pedir para vocês, em relação à parte de áudio e vídeo, só está liberado para os debatedores aí, o moderador, e eu interfiro alguma vez com as perguntas. As perguntas vão, porque senão fica, dá muito problema aqui na parte de conexão, pode retardar para alguns, então, nós optamos por fazer dessa forma. Mas perguntas, por favor, chat do lado, vocês podem passar a pergunta a hora que você quiser, eu vou estar aqui, coordenando essa parte, todo dia de perguntas, tá? Para que vocês possam explorar bastante esse tema. Vou buscar trabalhar dentro do horário, no máximo, se eu passar cinco minutos, porque nós começamos um pouquinho de cinco minutos, para todos entrarem, mas dá para todo mundo participar com tranquilidade. E falando sobre os próximos eventos, eu queria dizer, já que no dia, agora nós temos com videoconferência, já estão fazendo dois por mês. Então, nós já temos agora, no dia, provavelmente dia 24, 25 de fevereiro, nós vamos trazer um estudo de caso, falando sobre gestão das informações nas centrais de relacionamento. Como absorver e disseminar o conhecimento dos agentes. Pergunta, onde fica todo esse conhecimento? Como é que eu faço para que todos tenham acesso, de uma maneira fácil e rápida, poder atender melhor? Então, aguarde aí mais informações sobre isso, ok? E no final do evento, tem três, quatro perguntinhas super rápidas, que vocês recebem depois de terminar, para dar uma nota, e principalmente me sugiram temas, porque todo o conteúdo, toda a programação desse ano, de temas, foi feita em função das pesquisas do ano passado. Então, vai lá, escreve, eu gostaria que falasse sobre isso, sobre aquilo, e põe bem especificado, ok? Então, esse aí é a minha, a minha, as minhas informações. Então, eu queria chamar agora, por gentileza, o Ernesto Miguel, o Inésio Asparandina, e nós vamos aí começar o nosso debate. Ernesto, agora é com você. Obrigado. Bom dia, bom dia, Beatriz, bom dia, nossos participantes, bom dia a todo mundo que está aí. Obrigado pelo tempo que estão dedicando. Nós vamos tocar hoje um tema bastante sensível, especialmente para a área de centrais de relacionamento, porque nós somos linha de frente. Nós somos, basicamente, os captadores de dados, e nós sabemos bem que em muitos casos a gente fica bem expostos internamente, tanto na organização, quanto à frente dos consumidores. Claro, isso. A lei é bastante, bastante, veio, chegou bastante quadrada essa lei, certo? Até porque o próprio governo, ele nunca teve muito interesse em aplicação da lei. Até hoje, vocês veem uma coisa, nós temos autoridade, que teoricamente a máxima representação do governo da lei foi somente nomeada em dezembro, o conselho, que seria a segunda instância de instituição, foi dia 4 de fevereiro, foi combinado para nós fazer uma audiência pública para a formação do conselho. Então, nós não vemos por parte do governo uma grande preocupação com a lei. Mas nós temos a preocupação, certo? As centrais de relacionamento, pelo menos o que nós temos conversado desde 2018, se começou a conversar sobre isso e, em muitos casos, somente a central de relacionamento que começou a se preocupar com isso. Então, assim, a primeira questão é a seguinte, a lei, se está implementada em toda a empresa ou ela foi implementada somente na central de relacionamento? Eu gostaria de perguntar isso especialmente para o Carlos, porque o Carlos é da área de central de relacionamento. Nós temos o Silvio e o Rodrigo como uma parte da empresa como um todo, e, no caso do Carlos e no meu caso, não somos mais específicos da central de relacionamento. Carlos, como foi como foi a tua narrativa junto com esse desenvolvimento da lei? Foi somente na central ou ele veio como empresa como um todo? Oi, Carlos. Oi, Carlos. Alô? Carlos? Caiu. Acho que pode ir continuando com o Silvio. Pode passar a pergunta para o Silvio e para o Rodrigo. Então, a mesma pergunta, Silvio. Em teu caso, no caso do Fleury, a implantação da lei veio inicialmente pela central e logo se espalhou para a empresa como um todo ou veio no sentido global? A empresa trabalhou como um conjunto de implantação. ela veio para toda a empresa, porque é importante mesmo que seja dessa forma, porque cuidar de privacidade, você tem que cuidar do ciclo de vida da informação, o dado pessoal sensível na cadeia toda. Começa, em muitos casos, pela central de relacionamento onde a gente faz a captura do dado ou até no atendimento presencial, dependendo do modelo de negócio. e ele vai até a TI, marketing, área de negócio, envolve todas as áreas da empresa. Então, o nosso caso começou lá no conselho de administração, na diretora executiva e aí fomos envolvendo a cada área, elegendo alguns pontos focais para ser os embaixadores da privacidade, um título lá para fazer o engajamento das pessoas para poder apoiar a iniciativa, foi para a empresa toda. Mas ela veio de cima para baixo, então. É, ela veio de cima para baixo. No teu caso, Rodrigo, como, como, o que aconteceu na Danone? Você já tem uma base, logicamente, empresa multinacional, especialmente europeia, ela tem a GDPR, certo? Que no fundo foi um ctrl-c, ctrl-v de nossa de nossa lei, então acredito que talvez você tenha recebido já a instrução da matriz e até apoio da matriz, não? Para fazer isso. Exatamente. Por conta da LGPD, da GDPR serem bem parecidas e a Danone ser um grupo europeu, a gente teve bastante suporte da nossa matriz, então, o time global que fica na França, eles apoiaram bastante. Em relação à implementação como um todo, é claro que existem áreas que são um pouco mais sensíveis, que têm um volume um pouco maior de captura de dados, como é o caso da central de relacionamento, mas é como o Silvio disse, a gente precisa considerar a proteção de dados da empresa como um todo, até porque os dados que entram pela central, muitas vezes eles circulam entre diferentes áreas da companhia e por conta disso, a implementação precisa ser feita de uma maneira considerando a companhia como um todo, de uma maneira mais ampla. Mas ela veio, começou pela central e logo se espalhou pela empresa ou a empresa como um todo, como um conjunto, ela começou a adoptar a lei, a adequação da lei? Não, foi a empresa como um todo, a gente começou algumas movimentações já começaram no final de 2018, começo de 2019, com a aprovação da LGTB, a gente sempre considerou a adequação para a companhia inteira, por conta do tratamento de dados, do compartilhamento, é sempre importante considerar a empresa como um todo, apesar da central merecer uma atenção especial por conta do alto volume de dados que é tratado nessa área. Silvio, conseguiu, desculpa, Carlos, conseguiu retornar de contato? Conseguei, eu retornei. e eu retornei. Então, estávamos conversando justamente se essa lei foi implementada somente na central, em toda empresa, se ela veio da central para a empresa ou da empresa com conjunto para a central. Como foi o caso da Heineck? A nossa central de relacionamento já trabalha com esse respeito e proteção do consultor há muitos anos. Para nós, da área de relacionamento, não foi complicado fazer essa adaptação, a gente foi até uma referência para as outras áreas, mas essa adequação está sendo para a companhia como um todo, para a área de vendas que tem dados dos pontos de venda, a gente tem um televendas muito grande, está sendo adequado isso daí, a parte de eventos que capta dados de pessoas em eventos das marcas, a parte de trade que capta dados de pessoas em ações em supermercados, por exemplo. Então, está sendo feito da companhia como um todo essa adequação de dados. Então, a gente já fez toda a primeira parte e a segunda parte que é mapear os dados e fazer o tratamento de riscos. Tá, nesse momento de implantação maturidade da lei internamente. Vocês utilizaram uma consultoria ou foi utilizada por medios próprios? Foi utilizada uma consultoria, a gente está trabalhando com uma plataforma muito robusta, que é uma das melhores do mundo, que é a... Então, todos os dados estão colocando, a gente está dentro desse OneTrust que está fazendo a automatização dessa governança para todos os dados. desculpa, quando você falou o nome da ferramenta, cortou. OneTrust. 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 E no caso do Fleury, vocês utilizaram também alguma consultoria externa ou foi feito pela equipe interna? Nós utilizamos a consultoria da Price, Waterhouse Coopers, para a parte do aspecto de governança de dados e a privacidade desses dados. E na parte jurídica, a gente teve apoio do escritório Pinheiro Neto. Essa dupla é bastante importante porque uma vem enquanto processo a proteção à privacidade e a outra vem do aspecto jurídico. O resultado é do mapeamento dos processos de negócio, a identificação dos tratamentos existentes e aí entra a parte jurídica para variar a base legal que ampara o uso dos dados. E aí, feito isso, que no caso de uma empresa de saúde, tem base legal que é a tutela da saúde e legítimo interesse da prestação de serviço de medicina diagnóstica que é onde o Fleury atua. Então, a contratação de uma empresa de consultoria é muito importante para desse start inicial para catalisar o processo, mas também é essencial quando você vai envolver a todos que você desenvolva um treinamento no aspecto mais amplo e global da lei para que todo mundo possa ter essa base, mas aí você tem que desenvolver outros treinamentos que são específicos. Então, o central de relacionamento tem um tratamento específico para a sua área de atuação e cada área também precisa ter esse direcionamento específico porque as pessoas em geral têm dificuldade de saber o que a lei pede, como comentou o governo também não ajuda muito e aí fica todo mundo pensando, ok, é uma lei, aí assim, ok, já sei o que que é, agora eu vou ficar aguardando alguém para dizer o que eu tenho que fazer e não é assim que funciona. Se a empresa quiser desenvolver o tema dentro, tem que envolver todo mundo de uma forma ativa e essa forma ativa é com cada um desenhando o trabalho que precisa ser feito nessa respectiva área. No caso de vocês, ainda é mais complicado porque vocês trabalham com dados sensíveis, não? Sim. Estamos falando dados de saúde que está catalogado achando um nível muito mais exigente da lei. É um aspecto interessante, assim, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, um número de cartão de crédito, você consegue comprar um número com o código de segurança para, sei lá, cometer uma fraude que seja por dois dólares, mas um prontuário médico, um resultado de um exame de uma celebridade, você paga 20 dólares. Então, o prontuário médico hoje vale dez vezes mais do que um cartão de crédito, porque o cartão de crédito, ele, quando você provavelmente for usar, ele já vai estar bloqueado, você não vai conseguir, o hacker, conseguir fazer dinheiro com isso, mas uma ficha médica, você não apaga a saúde, o estado de saúde de alguém, ele continua. Então, o que a gente tem notado por conta da pandemia, inclusive, é um crescimento exponencial do volume de ataques e tentativas de comprometimento para poder vazar dados e, a partir daí, cometer fraudes e tudo mais. No caso da Danone, vocês utilizaram recursos próprios ou também chamaram uma consultoria, Rodrigo? No nosso caso, acho que é bem parecido com o caso do Silvio, a gente teve a ajuda de uma consultoria, de uma Big Four, e eu queria até ressaltar um ponto que o Silvio falou, que é muito importante. A LGPD é uma legislação muito multidisciplinar, então, eu preciso ter um olhar para diferentes aspectos, então, uma Big Four, ela ajuda tendo um olhar mais procedimental, mais voltado para os processos. O viés jurídico também foi acompanhado por um escritório especializado, e isso é super importante também, ter alguém que está no dia a dia da lei, que está acompanhando as discussões, que faz essa captação jurídica de cada coisa, e também a gente tem a parte da gestão em si, da governança, também é super importante você contar com um parceiro que forneça alguma ferramenta, ou que forneça esse serviço de te ajudar com o gerenciamento do programa de proteção de dados. Então, na Danone aconteceu isso, a gente identificou esses diferentes pontos que a implementação exigia da gente, e contratamos alguns parceiros com base nas frentes que precisavam ser atacadas, e até agora está dando super certo. Se você tivesse que pontuar a maior dificuldade encontrada dentro dessa implantação, que daria-se? É difícil, é bem difícil pontuar uma dificuldade específica, mas eu acho que no nosso caso, falando como o Danone, existe um trabalho que é feito depois do mapeamento dos fluxos de dados, que é feito depois que a consultoria entrega um inventário com as recomendações, e aí a gente precisa trazer essas recomendações para o dia a dia da companhia, então transformar essas recomendações em ações entregáveis, que seja de fácil entendimento, não só da governança, mas da companhia como um todo, e eu acho que isso é o ponto que demanda mais análise e maior cuidado, quando a gente recebe recomendações de uma consultoria, precisa ter essa análise para a gente traduzir isso em ações que sejam entendidas por todo mundo que está envolvido no projeto. Carlos, vocês fizeram uma transição, pelo que você falou, fizeram uma transição bastante tranquila referente à implantação, mas encontrou alguma dificuldade, encontrou alguma pedra no meio desse caminho, embora seja mais tranquilo, e vocês já estavam trabalhando isso, talvez até um pouco mais de tempo. Sim, o nosso processo é muito até parecido com o da Danone e o da Fiori, como o Silvio falou, e o Rodrigo também, a gente tem todo, quem está comandando esse projeto é a área de legal, lógico, a área de legal, jurídica, e também a área de AES, junto com a consultoria, que está trabalhando conosco. Desde o início, a gente está tendo treinamentos muito fortes e muito práticos para todos os envolvidos, então isso a companhia fez de maneira muito boa para a gente. Estamos sendo bem treinados para entender o que é a LGPD primeiro. Primeiro a gente fez um treinamento internacional da Heine, que é online, para entender o que era a LGPD, depois a gente foi cascateando e foi entendendo como a gente ia trabalhar isso aqui no Brasil. e a gente não teve muita dificuldade pelos treinamentos, foram muito bem feitos, a companhia tratou com muita seriedade isso, dos treinando para isso. Talvez a maior dificuldade a gente tem, talvez na hora do preenchimento da nossa plataforma OneTrust, que tem alguns detalhes que a gente imagina eu coloco, eu não coloco, então isso aí talvez é a maior dificuldade na hora do preenchimento, mas sobre o conceito geral de entender o que é a lei de produção de dados, como a gente já tratava disso há muito tempo, esse respeito pelo consumidor, porque a gente foi super tranquilo nessa transição. Obrigado. E Silvio, teve alguma pedra? Eu aspecto, tem alguns aspectos curiosos assim, característica, de cada segmento. Imagina você chegar para uma empresa que tem 94 anos, que é o caso do Grupo Fiori, que é formado por 15 outras empresas e num segmento de saúde que cuida de dados sensíveis e falar para eles, por exemplo, que eles não saberiam cuidar de privacidade. É lógico que o Fiori só conseguiu chegar não só por excelência do diagnóstico de medicina de medicina diagnóstica, mas também porque ela cuida da privacidade dos seus clientes. Exatamente. Que é totalmente baseado na confiança. Só que a diferença não é o tratamento da privacidade da pessoa. A privacidade dos dados é um aspecto diferente, porque você está no mundo digital. Então, todo mundo tem essa certeza, a empresa tinha essa certeza, a gente sabe cuidar de privacidade. Tá bom, e agora como é que eu atendo a lei? Aí já é um outro aspecto. O Carlos comentou que utiliza uma solução que é uma das líderes desse segmento e até apoiou muito a implementação do GTPR na Europa, que é o OneTrust. Nós avaliamos o OneTrust também, escolhemos uma outra solução, que é chamada Security AI, é uma empresa mais nova, mas ambas no segmento de gestão de privacidade, porque dividimos o apoio da TI para a gestão de privacidade em três ondas de seis meses, onde a primeira onda a gente focou no que a gente achou que ia criar maior impacto, que era a gestão de consentimento, gestão dos cookies e gestão das petições dos titulares, das solicitações dos usuários por informações, que já existia canal de atendimento, que no nosso caso é pela ouvidoria, e entra também pela central de atendimento, mas a central de relacionamento direciona a ouvidoria no aspecto gerais de dúvidas dos nossos clientes. A gente manteve esse canal, a diferença é que a gente vai ter uma plataforma de concentração da informação, que é essa plataforma de gestão da privacidade, para poder acelerar, consolidar as informações e no segundo momento começar a ser uma plataforma de autoatendimento para as pessoas que usam essa plataforma. A gente ainda vê muito espaço, dependendo do perfil do cliente, que vai solicitar isso para a central de relacionamento, porque ele não tem habilidade, ou não tem o costume, ou não conhece, ou não quer interagir sozinho com uma solução. Ele quer conversar com alguém, para esse alguém entregar o que ele precisa, da importância das centrais de relacionamento. Eu gostaria de pontuar uma coisa, que é experiência própria. Nós atendemos empresas multinacionais, mas também atendemos pequenas empresas nacionais. Então, quando você tem uma estrutura robusta, como vocês têm, onde tem recursos de consultorias, da própria matriz, dando soporte, logicamente, o caminho de implantação, ele se torna mais estruturado, muito mais fácil. Agora, quando uma pequena empresa, o que vocês sugeririam para uma pequena empresa nacional focar para implantar isso aí? Posso comentar? Sim. Eu acho que, assim, em empresas menores, eu imagino, que o processo de negócio, inclusive, o tratamento do dado, que às vezes é algo que, sem conhecer a lei, você não imagina o que vem a ser o tratamento do dado. Então, precisa se informar para ter essa visão. E quando a gente pega numa empresa pequena, imagina assim, tem um desenho do nosso processo de negócio? Não tem, está na cabeça de alguém. Logo, em que momento que existe tratamento do dado? Também não tem, está na cabeça de alguém. Então, uma das formas que eu recomendaria que o ciclo de vida do dado sensível, desde a sua coleta, obtenção do dado e os tratamentos dados ao longo desse ciclo, do momento que você captura até o momento que você descarta, joga fora, ele tem que ser mapeado para cada processo de negócio, porque esse mapeamento é importante não só para ter visão de onde está havendo o tratamento, mas também e para poder identificar a base legal que ampara o uso daquela informação, mas como também para depois verificar o impacto de um eventual vazamento, porque existe, embora a lei não seja clara, a lei, ela requer que as empresas tenham lá um artefato, que é um documento chamado DEPIA, o relatório de impacto à privacidade dos dados, que é basicamente para você conseguir ter um relatório, você tem que descobrir o risco de vazamento, por exemplo. Para você descobrir o risco de vazamento, você tem que saber onde são potenciais locais que o vazamento pode ocorrer, tanto em mídia física, papel, quanto em mídia eletrônica digital, e sem ter esse desenho, e isso é interessante pelo seguinte, muita gente sabe de cabeça, não tem o desenho e quando compra uma solução como o OneTrust ou o Security AI ou qualquer outra solução, não consegue colocar nada lá dentro. Aí você compra a solução, a pessoa que vendeu a solução para você fica perguntando, e agora, me fala como que é o seu processo de tratamento de dados. Aí trava, não consegue prosseguir. Então, assim, a ferramenta é essencial, ela não é essencial, você pode fazer isso tudo na mão, porque dependendo da situação, se você tem poucas solicitações de informação de seus clientes sobre os dados que você tem na sua estrutura, não precisa ter uma ferramenta, até porque essas ferramentas não são baratas. Então, dá para fazer isso com o Excel, dá para fazer com o Excel. Até porque muito tempo atrás não tinha. A grande mudança é cultural, não é? A grande mudança é cultural, porque, assim, como é que você sai do dia a dia e você desenha alguma coisa que vá atender a lei? Então, a melhor forma para pequenas empresas, assim como grandes empresas, é formar grupos de trabalho, que em alguns casos são chamados de comitê ou fóruns, para que se descubra qual que é o modelo de privacidade dos dados que vai atender a LGPD da sua empresa. O melhor modelo vai ser o da sua empresa, que é aquele que você vai construir. Nenhum modelo de uma outra empresa é totalmente aplicável à sua realidade. Sim. Cada empresa é bem diferente até o tratamento deles internamente, não? O Carlos, agora uma pergunta para os três. Existiu uma mudança na política de captação de dados? Você está evitando captar dados necessários? dados que realmente não íamos utilizar, porque em muitos casos a gente captava muitos dados, muitos dados que não precisávamos. Existiu uma mudança na política de captação de dados? A gente fez uma análise sobre isso, a gente captava dados desnecessários, mas não, a gente sempre captou dados necessários. Qual que é o nosso foco principal dos dados dos consumidores? Hoje a gente sabe que dados é o ouro das companhias, né? Dados e-mails. Você consegue desenhar a sua estratégia de crescimento. A gente sempre buscou dados com foco em comunicação com o ex-consumidor, né? A gente nunca buscou dados que não fossem fora disso, tá? Algum dado que a gente busca a mais disso, de repente, com uma situação mais delicada, a gente busca esse dado, mas não para uso, é para a gente ter uso interno na área de relacionamento, tá? Os dados que a gente busca hoje é para fazer comunicação, para formar base de comunicação com os nossos consumidores. Então, a gente foca nesse tipo de dado em todas as áreas, tá? Desde a área de relacionamento com consumidores, área de trade que pega um dado no supermercado dentro de uma ação, tá? Esse é o nosso foco, tá? Então, a gente nunca buscou dados que não precisávamos. E a gente realmente fez essa análise de novo, tá? Esse mapeamento para ver que a gente não estava buscando mesmo. E a gente já afinou tudo isso aí dentro da plataforma, dentro do jurídico, terminamos o DPI agora, como o Silvio falou, Terminamos o DPI agora e o DPI agora está na fase de análise dentro do jurídico e a consultoria para retornar para a gente. E no caso de você, Rodrigo, mudaram alguma captação de dados? Eu diria que a gente formalizou o entendimento de que somente dados necessários precisam ser captados. Em algumas áreas, principalmente na central de relacionamento, já existia um cuidado de você acabar não solicitando informações a mais, até por uma questão de confidencialidade e confiabilidade por parte do consumidor. Só que com o programa de proteção de dados, um dos nossos principais pilares foi fazer com que esse entendimento estivesse presente no dia a dia de todo mundo. Então, a gente reforça bastante esse ponto, a gente tem uma política de minimização de dados, onde a gente orienta os danones a coletar apenas os dados que são estritamente necessários e a gente até convida os funcionários a fazer essa reflexão que tem uma nova iniciativa de tratamento de dados. Então, era um entendimento que já existia em algumas áreas, mas que foi um pilar bem importante de engajamento e uma das principais políticas também do nosso programa de proteção de dados. Ernesto, desculpa, eu só vou aproveitar esse gancho que está nesse tema, eu estou vendo algumas perguntas que estão vindo aqui pela chat, eu gostaria só de introduzir já uma pergunta, aqui no caso direcionada para o Silvio, a Ariane da Vidalin que pergunta, ela gostaria de saber mais um pouquinho sobre o programa de embaixadores da privacidade que você citou, se você poderia nos ajudar nisso por gentileza? Sim, claro, embaixadores da privacidade é um nome que foi construído para buscar o engajamento, a gente fez um trabalho de gestão de mudança que está relacionado a processos de ajuste de cultura organizacional, como a gente falou, embora a empresa cuida da privacidade, cuidar da privacidade no mundo digital é algo diferente, então, em cima de conceitos de gestão de mudança, no primeiro momento você explica por que é importante, então, a conscientização do por que a gente está fazendo aquilo, num segundo momento que a importância é você despertar o desejo das pessoas participarem e contribuírem, então, a gente pegou pessoas chaves que a gente entendeu que tinham um perfil que poderia nos ajudar a disseminar a informação e nos ajudar a anar jornada, que é um termo que está todo mundo falando muito, porque privacidade não é algo que você começa e para quando termina o projeto, você tem que fazer de maneira contínua para sempre e sempre evoluindo um pouco cada vez mais, então, os embaixadores foram pessoas que a gente elegeu, convidou, começou a desenvolver trabalhos de reunião periódica e à medida que essas reuniões periódicas sempre tinham um mediador, alguém que vai e a gente usou bastante o modelo Agile para poder fazer o engajamento dos times para poder planejar aquilo que seria feito naquele mês que são os entregáveis ou em cada sprint que é o termo usado dentro do Agile para determinar como as pessoas vão se engajar então tinham os embaixadores eram de múltiplas áreas então tinha embaixador do marketing de compras suprimentos TI RH negócios de todas as áreas se eu respondi pegando esse gancho nessa pergunta quem que ficou responsável pelo LGPD departamento então aí parecido com o Carlos eu acho que o Rodrigo também comentou foi a área jurídica a área jurídica ficou responsável lá houve uma alteração da estrutura organizacional o jurídico acabou ficando com riscos corporativos e compliance o desenho não estava assim inicialmente então o jurídico passou a ser jurídico risco compliance que cuida da privacidade então o accountable de uma conhecida matriz chamada matriz RACI passou a ser esse time e os responsables que são as pessoas que vão ajudar a eles que essa jornada e dentro de cada área responsável por apoiar a área que conduz tem um embaixador e aí tem cada um tem um papel diferente a gente foi como eu comentei muita gente pode entender o que é privacidade mas não sabe o que ela tem que fazer para que essa privacidade ocorra então a gente tem que a partir dos embaixadores a gente discutir nessas reuniões recorrentes o que a gente vai fazer e para não ficar todo mundo cada um pensando que tem que remar para um lado então a gente estabelece um planejamento de curto prazo que são essas sprints tipo de 30 dias e nesses 30 dias a gente identifica o que a gente vai fazer qual o objetivo que a gente quer atingir que são chamadas histórias e a partir dessas histórias a gente vai deixando claro que cada time tem que esses times são organizados em grupos de até 8 ou 12 pessoas que são chamados squads que é para cada time saber exatamente o que é esperado de cada um dos membros do time agora você vê uma coisa ok nós captamos dados e agora esses dados circulam internamente vão em volta são passados para terceiros dar continuidade a um atendimento por exemplo como evitar esses avançamentos de dados como evitar justamente que aconteça o que aconteceu agora com 200 mil de brasileiros teoricamente todos eles acho que até até o cpf de meu neto já está na rede isso aí é uma questão muito delicada meu ex-ernesto porque assim quando a da nona também principalmente nós trabalhamos com produto final ok então o consumidor quando nos nos contacta com algum tipo de reclamação de algum produto nós recolhemos e fazemos a troca desse produto esse consumidor então inevitavelmente eu tenho que passar para o meu parceiro de logística reversa os dados desse consumidor incluindo o cpf porque é para fazer a nota fiscal em nome desse consumidor e aí o que a gente trabalha é junto do departamento de compras e jurídico onde essa proteção de dados está em contrato esses dados não podem ser não podem ser divulgados e todo esse tema também foi todo mapeado dentro da plataforma de gerenciamento de dados que eu acabei de falar principalmente dentro do DPI para analisar esses riscos mas é um risco que a gente trata em contrato com a empresa e está dentro da nossa plataforma também é um dado mais CVA até internamente a gente não divulga dado nenhum nem internamente a gente não faz isso mas o único risco que eu tenho é esse que eu tenho que passar para uma empresa logística reversa Rodrigo? Rodrigo? Desculpa, cara É uma pergunta bem de um milhão de dólares como evitar um vazamento mas acredito que existem fatores bem importantes e um deles é você conhecer os seus processos de negócio então você ter o mapeamento você saber onde o seu fluxo começa onde termina onde tem o compartilhamento de dados uma vez que você conhece você está ciente de eventuais gaps que possam acontecer e essa transparência do fluxo era bem importante para que para que você mapeie esse risco e você tome cuidado também é muito importante além do engajamento de todo mundo fazer com que as pessoas saibam da importância de proteção de dados saber que as pessoas entendem o que deve e o que não deve ser feito e principalmente eu acho que um em Coringa é o princípio da necessidade que a LGPD traz uma vez que eu não trato dados em excesso eu tenho menos dados para um possível vazamento então se eu trato só o que eu preciso e conheço o fluxo com o qual eu estou lidando fica tudo mais fácil de ser gerenciado eu vou aproveitar mais uma intromissão sua aqui em relação a pergunta que veio da Cris Patini do Edmundo ela quer saber agora de uma maneira bem prática interessante a pergunta de que maneira vocês pegam o consentimento do cliente para acesso aos dados sensíveis e caso ele não permita como é que vocês sequenciam o registro na central registra não registra como é que faz é a pergunta para os três quem quer começar eu começo pode deixar que eu começo vamos lá a gente tem vários meios de canais o consentimento do uso do dado a gente vamos lá quando a gente fala de 0800 quando a gente capta os dados dessa pessoa a gente já pergunta para ela se ela autoriza os dados dela para a gente fazer comunicação envio de mail market a gente é bem específico envio de mail market e comunicação com ela se ela falar sim ok se ela falar não a gente flega na hora no CRM o nome dela fica entre aspas travado e o nome dela não segue depois para subir para uma automaticamente ele não segue depois por exemplo simples de um envio de um email marketing ele não segue quando você vai para as plataformas digitais como o nosso fale conosco já tem o termo de uso e tem ali se você deseja receber com comunicações via via mídias sociais via e-mail ela pode flegar ali na hora para se ela falar não esse dado fica registrado no CRM e automaticamente o CRM bloqueia o nome dela para qualquer forma de comunicação que a gente venha a fazer e se as pessoas seguem o marketing nosso e elas estão dizendo que não quer receber mais automaticamente o nome dela é bloqueado também para outras comunicações é assim que a gente funciona de maneira bem prática e eu falei aí é complicado não sim sim não assim porque não é complicado porque é parecido com o que o Carlos comentou a ideia o conceito de medicina diagnóstica de cuidar da saúde de alguém não é algo assim pontual então a ideia lógico que eu falei gostaria que a pessoa ficasse o tempo todo com a gente mas por conta do plano de saúde pode ser que nem sempre ele tem esse acesso mas de qualquer maneira é um é um processo de relacionamento de longa data né o Fiori tem cerca de 10 milhões de CPFs para tratar é oi acho que parou a conexão do sim acho que ele caiu eu estou eu estou ouvindo vocês e vendo voltou 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 então no contrato de prestação de serviço de medicina diagnóstica já tem a especificação do que vai ser feito com cada tipo de informação o dado que é coletado está amplamente ligado a política de privacidade que é um texto um documento que diz o que a gente vai fazer que é a finalidade para o tratamento do dado com isso esclarecido a gente só tem assim não chega a 10 situações diferentes que a gente deveria ou precisaria por força da lei obter o consentimento como por exemplo o tratamento de dados de menores e adolescentes nesse caso a gente precisa pedir para consentir e aí o pedido é feito num primeiro atendimento no passado era feito no papel a gente está indo para uma plataforma digital para poder registrar isso o consentimento dado e eu acho que é importante aqui sempre pensar assim só voltando àquela questão da minimização do dado em muitos casos os dados são coletados principalmente quando tem uma oferta grande de serviços associados que surge a partir dos dados que são obtidos então a empresa tem que ter consciência sobre o que vai ser feito com cada informação e tem que saber se obteve a autorização ou se tem amparo legal para o uso do dado porque às vezes você coleta o dado você nem sabe para que utiliza e quando para de coletar para alguma coisa lá adiante porque passou a não ter mais aquela informação tem que ter uma análise completa para poder saber qual que é a finalidade do tratamento de cada dado de cada informação do titular e no caso da Danone Rodrigo? Então na Danone a gente não tem um volume tão grande de dados sensíveis assim acredito que o Fleury tenha muito mais dados sensíveis que a gente mas atualmente a gestão do consentimento para aqueles casos que a gente considera o consentimento a base legal adequada é feito manualmente então através de um consentimento escrito um consentimento por contrato mas aí eu reforço a importância de ter um sistema de gerenciamento que facilita tudo isso e que faz com que o gerenciamento do consentimento seja mais efetivo mas atualmente essa ferramenta ela não está 100% implantada na Danone e por enquanto para os fluxos que a gente considera como consentimento a gente faz isso de forma escrita ou por contrato em nosso caso nós implementamos o seguinte a maioria de nossos contactos ele entra via telefone então a gente ela faz a primeira pergunta se a pessoa consciente em manter o registro dos dados para futuras acções de relacionamento nos dá uma forma genérica isso é registrado no CRM a data e o médio que ela deu autorização então fica com a gravação nós ficamos com a gravação do consentimento e no caso da central do saque como o caso da Heine que por exemplo que atende consumidor final se a pessoa não aceitar o registro de dados nós não conseguimos atender uma reclamação por exemplo porque eu preciso qualificar ela e esse código civil me obriga preciso qualificar ela como pessoa física não posso colocar NN nesse caso então a pessoa informa que tudo bem se a pessoa quer fazer uma reclamação ela vai ser registrada como crítica sem dado pessoal da pessoa é a única alternativa que nós encontramos para isso mas nós registramos a central fica registrado que a pessoa consentiu em tal data e por tal meio ou seja ou via e-mail ou uma gravação telefônica eu tenho eu tenho mais uma pergunta alguém que é complementar eu tenho mais uma pergunta bem voltada à questão de reclamação a Daiane ela pergunta como é dado o atendimento para reclamações de terceiros que vêm de canais externos de atendimento e que implicam em nota de reputação da marca tais como consumidor.gov ou reclame aqui quem que quer responder primeiro posso responder o Rodrigo também é consumidor final certo da non-nutrícia consumidor final certo Rodrigo não é B2B a gente trata vamos lá tem o reclame aqui por exemplo o reclame aqui a gente trata como funciona quando uma pessoa posta uma reclamação no reclame aqui automaticamente a reclamação cai para a minha linha de atendimento é automático já está integrado já cai para a minha linha de atendimento a gente liga para a pessoa e trata com ela é assim que a gente faz a gente trata toda a reclamação na área de acessamento da Daiane que é tratada por telefone toda é padrão nosso de qualidade e de carinho com o consumidor não existe reclamação tratada por chat ou por telefone então quando cai ela não reclama aqui e já pinga para o meu time de linha de frente essa pessoa ela é contatada na hora tá no caso do Fleury essas solicitações são encaminhadas quando é para a ouvidoria e dentro da ouvidoria do Fleury tem pessoas que buscam informação tipo no reclame aqui dependendo da situação não é o cliente não chega até a gente né então tem alguma mídia social algum serviço como reclama aqui que faz o registro ali empresa notificada de alguma maneira e aí faz a resposta eu vi que tem uma outra pergunta aqui por exemplo se um filho pede informação dos pais idosos por exemplo nessa situação a gente por lei não pode entregar a informação para que não seja o titular do dado a menos que seja o pai solicitando o próprio filho então a maneira de a gente isso é um aspecto interessante inclusive porque principalmente no caso da pandemia que você não tem como pegar o documento de alguém para aquela pessoa poder comprovar que ela é ela mesmo quando você tem que fazer isso de forma remota até através da central de relacionamento a TI tem que ajudar a central de relacionamento a gerar instrumentos que sejam capazes de confirmar dados de quem está ligando para ter certeza que você vai passar a informação para a pessoa certa e não para alguém se fazendo passar por ela mas em geral a gente só pode passar para quem é o titular do dado efetivamente isso aí também na Heineken é feito como faz no caso do reclame aqui no Gov então na Danone o reclame aqui ele é tratado também acho que de maneira bem parecida com como é feito na Heineken e falando de de como encaixar esse procedimento dentro de proteção de dados acredito que a finalidade seja de atendimento ao consumidor seja de falar sobre uma experiência de consumo ou relatar uma reclamação então a gente acaba fazendo e considerando a mesma base legal mesmo o mesmo nível de segurança de um fluxo de atendimento ao consumidor feito diretamente através da central de relacionamento em nosso caso quando nós recebemos um reclame aqui nós abrimos o CRM com um status a confirmar da consentimento aí igualmente que a Heineken toda reclamação é tratada via telefone não se trata reclamação via online totalmente somente via telefone seria um pecado tratar de forma online uma reclamação e no momento que nós fazemos o primeiro contato com o consumidor aí nós confirmamos a anuência do consumidor para o registro de dados então ele fica num status a confirmar mas ele tem que me colocar sim ou não se ele não me dá o consentimento eu não posso levar adiante uma reclamação aí nós deixamos muito claro para o consumidor mas quando vem um canal quando vem um canal de uma informação uma crítica uma sugestão elogio eu não preciso ter os dados do consumidor não preciso pegar dados innecesários não preciso ter o CPF dele para falar onde conseguir comprar um produto uma das primeiras normas que nós fizemos foi uma simplicidade de dados você quer saber onde comprar o produto não preciso ter o CPF endereço nada disso eu vou ter a informação e ponto eu queria eu queria entrar com uma outra pergunta aqui que eu acabei ainda acho que o assunto é pertinente a Carla Bonifácio da Notre Dame ela pergunta agora como essas empresas estão monitorando tudo isso para que essas orientações e fluxos não escolhem dessa lei de proteção geral de dados eu queria que vocês pudessem os três responder para a Carla por gentileza eu vou comentar aqui a monitoração ele é um processo contínuo as pessoas vão começar a ficar enjoadas da palavra jornada mas é o jeito de a gente dizer que não é um negócio que começa e para e cada empresa tem uma realidade diferente a monitoração ela pode ser feita de manual de forma manual e ela tem suas limitações a monitoração mais efetiva no meu entendimento é aquela que traz aquilo que você está precisando como é que você descobre que não desviou então existe uma tendência de que a monitoração automatizada ela vai resolver essa situação só que isso é um desafio enorme mesmo por quê? porque você pode ter coletado o mínimo de dado possível de acordo com a finalidade que você declarou colocou na sua política de privacidade mas depois que entra dentro da empresa na hora que o dado é armazenado quantas pessoas não vêm por aí dentro da própria empresa circulando um monte de e-mail com Excel com dado pessoal indo para um lado e para o outro sem senha sem nada ou mandando para outros lugares e tudo mais então assim você não consegue controlar o que você não monitora para você conseguir monitorar para que não haja vazamento isso é um aspecto que você tem que ter apoio da área de TI acredito que principalmente na área de segurança da informação para conseguir ir monitorando cada vez mais coisas e a partir dessas monitorações você verificar onde tem risco ou não de vazamento e eu só queria chamar a atenção para dois aspectos dos principais os vazamentos de dados que se tornam públicos eles ocorrem por dois fatores primeiro para o roubo de senha que gera 81% das causas de vazamentos de dados que vem a público e ele é conjugado com outra situação que é a engenharia social você recebe por e-mail uma mensagem por e-mail que parece ser legítima quando na verdade ela é falsa e ela visa roubar algum dado teu esse processo é chamado de phishing então quando você conjuga as duas coisas o vazamento de dados em grande parte das situações acontece dessa forma você recebe um e-mail você não sabe se é legítimo ou não você clica coloca sua senha pronto o atacante roubou sua senha aí ele pega sua senha usa a senha no seu nome comete um crime digital e aí a área de TI e você vão ter que interagir para poder descobrir para poder provar que não foi você e provar que não vazou então como é que você se previne em relação a isso você tem que monitorar e tem que colocar contra medidas medidas de segurança para impedir que esse tipo de coisa aconteça ou vaze sim perfeito e é interessante a gente falar também assim a gente como você falou da área de TI você viu muito bem nos ajudando nisso o nosso sistema CRM ele é travado para isso quando eu tenho uma regulação de qualidade que eu tenho que informar a área de qualidade todas são informadas o CRM já está calibrado só para a informação sobre a qualidade a cidade e o estado que a pessoa mora mais nada sim o dado básico o dado básico então isso é tudo já bem travado para isso a gente ter essa garantia a única coisa que a gente tem que eu falo quando tem que mandar informação para a área de logística reverso ela tem que ter mas aí é tudo tratado em contrato e é bem alinhado com eles e seguido isso daí é porque a pessoa gosta de planilha gosta de mandar planilha via e-mail e só para complementar é importante esse aspecto de tecnologia de TI está bem presente no monitoramento e eu acredito que existem ações que se complementem então tem o viés tecnológico os sistemas eles precisam eles precisam estar adequados eles precisam considerar alguns alguns bloqueios algumas travas e acredito também que é super importante para a gente ter um monitoramento mais efetivo da gente manter o engajamento das pessoas que enfim que lidam com dados no dia a dia como o Silvio vem repetindo a LGPD ela não é um projeto ela não é uma fase ela é uma jornada então manter o engajamento do time e manter assim bem presente algumas diretrizes da LGPD no dia a dia com certeza ajuda bastante nas ações de monitoramento Ernesto posso perguntar aqui que inclusive faz parte aí a questão da capacitação e engajamento eu queria que vocês comentassem como que vocês fizeram para envolver esse número assim dependendo da empresa volumoso para que todo mundo consiga praticar cuidar monitorar isso e se engajar com esse cuidado para que realmente essa lei ela seja aí blindada internamente vocês podiam comentar por gentileza aqui na raiva a gente teve o primeiro que eu falei a gente todos nós tínhamos fazer um treinamento global sobre a LGPD sobre tipos de dados um treinamento muito forte também sobre essas armadilhas que a gente cai como phishing como o Silvio falou muito bem como a gente cai nisso daí e foram dados para a gente todas essas ferramentas e a importância da LGPD o que que um vazamento de dados pode causar para a companhia né isso foi muito bem esclarecido para todos né e depois que a gente teve esse treinamento entendimento do que isso pode causar para a companhia e não vou falar só para a companhia depois que a lei entra em vergonha de 21 de agosto não assim bem forte tá até agora a gente foi orientado assim agora a partir de agora não sei se todos concordam a LGPD pode ter aberto uma nova indústria da indenização concordam comigo o consumidor recebe um e-mail marketing lá da Anony e fala olha que absurdo eu não pedi para fazer isso e ele vai pegar o advogado e vai para cima certo né Rodrigo né então por isso que isso foi muito bem tratado muito bem orientado nós recebemos treinamentos sobre isso daí para a gente direcionar para os nossos times de como fazer de como ter cuidado com os dados dos consumidores e até para o meu time de linha de frente cuidado é muito forte se o consumidor falar que não quer receber é para flegar e não receber entendeu isso aí é um tratamento muito forte e que a gente faz em monitoria isso tá quando a gente faz em monitoria por amostragem lógico a gente confere se realmente está está flegado e isso esse ponto porque a indústria da indenização agora vai ser muito forte vai ser barra vai ser barra para a gente o importante é até até foi bom o Carlos ter mencionado questão de indenizações e a justiça já está aberta para receber esse tipo de demanda e daí vem uma importância já era importante mas acho que vem um plus para a central de relacionamento que é a porta de entrada do consumidor que é a pessoa que ouve o consumidor então eu acho que precisa ter esse cuidado para falar com o consumidor para transparecer clareza para que o consumidor entenda como os dados são tratados justamente para a gente ter uma efetividade maior nessa pré-litigiosidade e não deixar com que aconteça um boom de ações de indenização relacionada ao LGPD então é claro que toda empresa precisa estar engajada com o tema mas falando especificamente de central de relacionamento precisa ter um cuidado maior um nível de detalhe um nível de clareza para o consumidor para a gente evitar que isso aconteça e que a gente consiga transmitir para o consumidor nossa mensagem de como a Danone a Heine e o Fleury trata dados pessoais isso é bastante importante agora Rodrigo só voltando e como foi engajar como foi capacitar isso como que a Danone fez a gente começou nossas ações de engajamento já no primeiro mês do projeto digamos assim quando a gente estava com a consultoria a consultoria entrevistou vários quase todas as áreas da empresa nesse primeiro momento as áreas já foram informadas de como os processos sofreriam algumas adequações para estar em conformidade com a LGPD e de lá para cá do final de 2018 começo de 2019 a gente não deixa o tema esfriar então sempre tem e-mail sempre tem posts numa rede social corporativa que a Danone utiliza a gente deixa o tema sempre muito ativo e a gente também conta acho que parecido com o Fleury a gente tem um time de facilitadores de proteção de dados que são áreas estratégicas áreas chaves que foram mapeadas e que essas pessoas elas têm a função de ajudar com que o tema não esfrie com que o tema continue em pauta que seja considerado em novos projetos em novas iniciativas em contratações então acho que o mais importante é manter o engajamento com comunicações constantes com clareza e com uma linguagem que a empresa entenda que não seja um juridiquês que seja algo entendível para todo mundo que todo mundo consiga captar a mensagem que a LGPD quer trazer porque eu imagino que muitos devem achar muito chato tudo isso tem que controlar brasileiro gosta de falar de mostrar de tudo e fica controlando o que pode o que não pode então eu imagino como é um desafio para todos tem que complementar alguma coisa disso Silvio em relação a capacitação e treinamento o interessante é saber como é que você mede se deu certo se o treinamento deu certo então o que a gente faz aqui campanha de conscientização de anti-phishing que a gente chama então a gente lança para todo mundo uma mensagem que é falsa mas a gente não avisa ninguém e aí ele vê quem cai aí a gente vê que muita gente cai a gente cai entrega tudo entrega a senha entrega número da conta entrega tudo a última que a gente fez foi assim atualize seus dados bancários porque senão você vai ficar sem receber um monte de gente cai aí você tem que voltar com campanha de conscientização e dizer porque como todo mundo faz assim até institucional por ser uma empresa de capital aberto como muitas que estão aqui inclusive a gente faz lá o código de conduta faz o treinamento obrigatório da LGPD tem vídeos e treinamentos obrigatórios de segurança da informação tratamento de dados tem treinamento específico de práticas seguras na central de relacionamento a gente faz reforços com quiz perguntas e respostas como o Rodrigo falou manda e-mail post publicação e aí quando a gente manda a campanha anti-phishing do iFood por exemplo todo mundo cai porque a gente manda a campanha tipo 11 da manhã você vai lá pedir o seu lanchinho e cai então assim o dia a dia consome as pessoas acabam lendo e achando que é a outra pessoa que vai fazer e não quem faz privacidade são todas as pessoas não adianta falar de privacidade fazer treinamento se você vê post-it com senha colada em teclado e monitor então empresas que ainda veem esse tipo de coisa precisam investir um pouco mais na conscientização num processo pra gente não chamar de jornada pra não ficar muito repetitivo vamos chamar de programa então o programa de conscientização ele tem que ter meios diferentes de atingir a todo mundo legal isso aí que falou boa ideia boa ideia aqui na Rádio que a gente tem todo ano também é o é mandatório um curso de proteção de dados a gente cai tudo isso daí que você falou de phishing de dados na mesa de post-it tem um treinamento completo que é mandatório todo ano sobre proteção de dados pra todos os funcionários acho que nós vamos ter que fazer um adesivo assim use máscara use álcool gel cuide dos dados é uma conscientização no fundo é cultural não adianta policiar não adianta policiar se a pessoa não tem consciência da responsabilidade que eles têm dado que tem acesso a eles as pessoas entendem por exemplo a questão cada um entende de um jeito diferente mas quando você fala de prevenção a saúde a vida a gente vê que a maioria das pessoas estão tentando se proteger e tudo mais essa questão da consciência vem muito da pessoa saber de novo gestão de mudança é saber que é ajuste de cultura é saber o que ela ganha se ela fizer ou o que ela perde se ela não fizer então cada empresa tem que identificar como é que você chega a dar essa mensagem para o seu colaborador de diferentes áreas se você não conseguir despertar nele o desejo de se engajar ele vai falar ok mas na prática não vai fazer nada tipo vai colar a senha no post-it vai mandar e-mail sem senha Excel por e-mail sem senha e um monte de práticas que são inseguras que podem acabar causando vazamento Ernesto eu acho que nós estamos chegando para alguns minutinhos só mais eu queria interferir se eu pudesse só tentar ver com eles para fechar no sentido as maiores dificuldades encontradas na implantação e dicas para quem está no processo ou está começando o que vocês três que já estão na prática recomendariam quem começa Silvio eu posso começar a Beatriz falou que eu falei pouco lá quando a gente conversou separado depois você vai falar para eu parar de falar não pode falar Silvio estava unido hoje é assim eu acho que você tem que se a empresa for pequena você tem que pegar as pessoas que realmente estão engajadas e querem assumir esse protagonismo e tem essa iniciativa e fazer isso em grupo qualquer pessoa que tentar fazer isso sozinho vai falhar porque ninguém sozinho consegue ter visão do todo então construir isso em equipe é extremamente importante essa é uma enorme dica assim para fazer acontecer e muitos dos casos as respostas não existem elas precisam ser construídas se as pessoas tiverem consciência de que é a ação delas que vai produzir não a coisa da prefeita mas aquilo que pode ser feito naquele momento mesmo que no futuro ele tenha que mudar esse que é o caminho aqui como falando da área de relacionamento Beatriz a gente não teve muita dificuldade não a gente já trabalha isso com bastante tempo cuidado com o consumidor a maior dificuldade mesmo talvez foi realmente construir essas respostas como o Silvio falou dentro da plataforma e a gente construir isso talvez se a gente entende super bem talvez é construir essa resposta para que esteja tudo bem detalhado para que a gente esteja protegido essa é a ideia tudo bem detalhado porque no futuro se acontecer alguma coisa o consumidor entra em ação contra a gente nós estamos bem protegidos ali que a gente desenhou muito bem e mapeou muito bem o nosso processo esse é o principal desafio não fazer negócio superficial é fazer realmente essa captação esse data mapping e a e a e a e a e a e a como o Silvio falou bem detalhada para a gente não ser pego depois esse é o principal é a principal dificuldade e essa grande dica também Carlos cuidar bem disso cuidar bem disso cuidar dos dados dos consumidores estou vendo uma pergunta muito legal aqui se algum cliente já exclusão de dados já pode responder vira e mexe acontece isso e quando a gente envia um e-mail marketing tem o cuidado de ter ali enfim se você não quiser mais receber comunicações da Heineken Brasil clique aqui a pessoa clica a gente recebe de volta exclui não tem problema nenhum tá isso vira e mexe acontece sim então esse é o ponto bem treinado e bem consciente disso daí Rodrigo passando uma visão jurídico eu acho que a questão da LGPD ser uma legislação muito muito ampla muito multidisciplinar eu deixo talvez até um desabafo que não considere jurídico responsável ou IT é responsável e eu não tenho nada a ver com isso não a responsabilidade de fato é de todo mundo é de toda empresa pode ser que jurídico ou IT ou a central de relacionamento esteja liderando alguma ação ou então esteja mais por dentro de alguns aspectos mas a responsabilidade geral é de todo mundo isso é bem importante importante manter o engajamento de todo mundo então conta uma estrutura maior contar muito com o apoio da liderança é fundamental ter o apoio da liderança é fundamental alguns recados virem de cima para baixo e eu acho que ter paciência ter esse minuto de reflexão em algumas coisas não existe resposta para tudo como o Silvio bem falou algumas coisas precisam ser construídas e precisam ser construídas a quatro seis ou oito mãos e isso é normal eu acho que por fim saber que é um é um programa é uma jornada não é uma coisa que vai acabar em agosto ou em dezembro é uma coisa que precisa ficar então saber que que a LGTB proteção de dados é uma realidade que precisa ser aplicada no dia a dia de todo mundo olha eu sugeriria uma coisa especialmente para as empresas pequenas que pronto não tem tantos recursos simplifique que a essência da lei não pegados de de necessários se pega os dados trate de não compartilhar e se compartilha compartilhe com segurança eu acredito que uma simplicidade para especialmente empresa pequena certo que se aplica esses três passos acho que já já consegue atender oitenta por cento da essência da lei perfeito perfeito o Silvio quer encerrar com alguma coisa que nós estamos no tempo já limite e depois eu vou pedir para vocês todos colocarem os seus e-mails aí no chat por favor se alguém quiser fazer alguma pergunta se vocês puderem fica eles fazem diretamente para vocês por gentileza Silvio quer encerrar aí com as suas dicas e com as suas aí no caso observações sim só para responder aquela pergunta de solicitação de exclusão dos dados segmentos segmentos regulados como é o caso da saúde dados de resultados de exame por força da lei não podem ser excluídos então a gente quando alguém pede para excluir a gente devolve e fala assim a gente não pode porque a lei não permite que seja excluído em relação de consumo também não tem que manter cinco anos e no aspecto geral assim agradeço aí o convite é sempre um grande aprendizado porque a gente não sabe tudo e não conhece de tudo e é importante conhecer o que as outras empresas estão fazendo para fortalecer as nossas convicções e também para conhecer aquilo que a gente desconhece para poder se prevenir e para poder adotar novas práticas então é sempre uma grande oportunidade de compartilhar aprender obrigado Beatriz eu queria agradecer todos eu acho que as perguntas Ernesto obrigado aí eu interferi porque tiveram algumas perguntas foi muito bom as pessoas puderam as perguntas todas puderam ser respondidas ufa e quem realmente quiser alguma coisa mais particular em relação a isso eu agradeço que vocês deixaram todos então obrigado a Carlos obrigado Rodrigo obrigado Silvio Ernesto muito muito bom